Projeto Global 2007 45 ANMs Etapas de instalação da Árvore de Natal Molhada Vertical GLL-DLL para profundidade de até 2.000 metros A primeira etapa da instalação da Árvore de Natal Molhada consiste no assentamento da Base Adaptadora de Produção BAP na cabeça do poço Após o assentamento, o ROV pressuriza a linha de travamento do conector hidráulico com pressão de 3.000 PSI Posteriormente, atua a interface ST do painel da ferramenta de instalação da Base Adaptadora de Produção FIBAP liberando a pressão dos acumuladores, realizando o teste do selo VGX da BAP Após a retirada do jumper hidráulico da BAP, o ROV pressuriza com 3.000 PSI a linha de destravamento no receptáculo Com TD, desconectando a FIBAP da BAP, permitindo que a ferramenta seja recuperada até a superfície É instalado o Blown Out Preventor, BOP, para garantir a segurança e monitoramento do poço durante a perfuração do tampão de cimento A puxa de desgaste é instalada, de forma a garantir a integridade da BAP durante a perfuração É realizado a perfuração do tampão de cimento Após a perfuração, é realizada a recuperação da bucha de desgaste e, posteriormente, o teste de vedação do selo do BOP O suspensor de coluna Equipamento responsável por suportar a coluna de produção e controlar o poço É travado na BAP via Workover, com pressão de 3.000 PSI O plug wireline é instalado no suspensor de coluna, garantindo o bloqueio da coluna de produção Em seguida, é instalado o prongue, de forma a manter o plugue travado no suspensor de coluna A ferramenta de instalação do suspensor de coluna é recuperada até a superfície Após a instalação do suspensor de coluna, é realizado, novamente, o teste de vedação do selo do BOP O BOP é recuperado até a superfície Inicia-se a instalação da ANM O travamento da ANM e do conector das linhas de fluxo, CLF, com uma pressão de 3.000 PSI É realizado hidráulicamente via Workover O jumper hidráulico, responsável pela comunicação entre ferramenta de instalação da árvore, TRT, e a ANM É destravado pelo ROV com auxílio de Torque Tool Posteriormente, o jumper elétrico é retirado com auxílio do ROV A recuperação do plugue Wireline segue a seguinte sequência O prong é retirado utilizando o Pulling Tool Em seguida, é feita a recuperação do plugue Wireline utilizando a Running Tool A TRT é destravada via Workover, com pressão de 3.000 PSI E então, recuperada até a superfície A instalação da capa da ANM é realizada com auxílio do ROV Obedecendo obrigatoriamente a seguinte sequência Travamento do conector de 5 polegadas Compressão de 3.000 PSI E travamento do conector de 2 polegadas Compressão de 3.000 PSI São realizados testes de integridade das linhas de fluxo Contra as capas de teste dos módulos de conexão vertical MCVs As capas de teste dos MCVs de produção e anular São recuperadas com auxílio do ROV A capa de teste do MCV umbilical É recuperada até a superfície Utilizando ganchos A instalação do MCV de produção Conta com o auxílio do ROV E obedece a seguinte sequência O soft landing é drenado Permitindo o total assentamento do equipamento Posteriormente, o ROV atua a interface com TD E pressuriza com 3.000 PSI A linha de travamento do conector no receptáculo com DC-sec Por fim, é efetuada a energização do swivel E aí E aí Após a instalação do MCV do umbilical, os jumpers hidráulicos e elétricos de controle são conectados. O acionamento hidráulico para abertura das válvulas gaveta, do tipo FSC, são realizadas via WorkOver, com pressão de 3.000 PSI. Caso a pressurização seja interrompida, as válvulas retomam a posição fechada. O trajeto percorrido pelo GasLift tem início do MCV anular, passa pelas linhas de fluxo da BAP, chega ao CLF e válvulas W2 e M2 da ANM, até alcançar o poço. O óleo percorre toda a coluna de produção até a ANM, passa pelo CLF, chega às linhas de fluxo da BAP, sendo exportado pelo MCV de produção. Operação de recuperação da ANM A primeira etapa na recuperação da ANM consiste no destravamento da 3-cap do mandril da ANM e obedece a seguinte sequência. Destravamento do conector de 2 polegadas com pressão de 3.000 PSI Destravamento do conector de 5 polegadas com pressão de 3.000 PSI Em seguida, a 3-cap é assentada em seu alojador. Presente na ANM Inicia-se a instalação da TRT O travamento da TRT com uma pressão de 3.000 PSI é realizada hidraulicamente via workover. A placa de proteção do Step Plate WO é retirada da ANM e conectada no Step Plate Park, que se encontra na TRT. O jumper hidráulico responsável pela comunicação entre TRT e ANM é travado no Step Plate WO, que se encontra na ANM. O outro jumper hidráulico é desconectado do MCV umbilical e conectado na ANM. Em seguida, o jumper elétrico é retirado do receptáculo ELT da ANM e instalado no receptáculo Park do MCV umbilical. Por fim, o jumper elétrico de comunicação entre TRT e ANM é conectado no receptáculo ELT presente na ANM. A ANM é destravada do mandril da BAP via workover e recuperada até a superfície. Operação de recuperação do MCV umbilical O jumper hidráulico responsável pela comunicação entre MCV umbilical e ANM é destravado do Step Plate UMB é destravado do Step Plate UMB do MCV umbilical e conectado no Step Plate Park presente na ANM. Em seguida, o jumper elétrico é retirado do receptáculo ELT do MCV umbilical e instalado no receptáculo Park MCV presente na ANM. O gancho é instalado na manilha do MCV. O destravamento do conector do MCV umbilical conta com o auxílio do ROV e obedece a seguinte sequência. O ROV atua a interface COM-TB para a posição D. Pressuriza com 3.000 PSI a linha de destravamento do conector no receptáculo COM-DC-SEC. Posteriormente, atua a interface RET-SL para a posição F. Pressuriza com 3.000 PSI a linha que estende o Soft Landing. Por fim, é efetuada a recuperação do MCV até a superfície.